quer aprender a fazer um ferro de solda que esquenta em menos de 10 segundos então assista o vídeo de hoje por completo você pode alimentar utilizando uma fonte de bancada uma fonte de computador se você quiser deixar portátil ou seja poder levar em cima de uma escada sem se preocupar com alimentação e com fio você pode utilizar baterias tem essa possibilidade também no vídeo hoje você vai aprender todas essas opções na hora de fazer o seu ferro de solda vamos cortar um pedaço de cabo de vassoura deixando com dois centímetros de comprimento na sequência vamos fazer dois furos um em cada lado né dois furos paralelos pegaremos um plug macho de 20 ampere e vamos utilizar dois pinos desse plug vamos ter que lixar o plug se você não tiver lixo você pode raspar utilizando uma faquinha o intuito é deixar com bastante risco porque vamos passar cola instantânea e colocaremos nos furinhos que foram feitos será necessário um desses conectores de chuveiro eu comprei um de cerâmica porque fica mais fácil de quebrar para termos acesso a peça metálica que precisamos mas pode ser o de plástico também que é mais baratinho eu vou lixar a ponta dos dois plugs macho para na sequência colocar ali os dois conectores depois será necessário um pedaço de fio duplo a bitola desse fio é de dois e meio e qual que é o tamanho que vamos utilizar eu acredito que dois metros já é mais do que suficiente aí fica seu critério se você quiser utilizar um pouco maior para ligar para ligar uma fonte de bancada ou ligar talvez em uma fonte de computador você pode utilizar um fio maior também ou se você for utilizar baterias igual vou ensinar no final do vídeo aí o fio pode ser bem curtinho eu vou utilizar uma luva de PVC de 25 milímetros como vocês podem ver a pecinha que a gente fez fica pouco frouxa ali dentro da luva não é mesmo então basta passar fita dessa maneira vai ficar bem apertado uma vez que ficou apertado a gente retira passa a cola instantânea e agora a gente vai travar novamente esse sistema vamos acrescentar no projeto um tubo de PVC de 25 milímetros também e vale ressaltar que o tamanho dele vai ficar a seu critério algo em torno de 20 cm já é mais do do que o suficiente após encaixar o tubo vamos fazer um nó ali na ponta do fio porque vamos pegar um cap de 25 milímetros no qual faremos um furo e passaremos o fio duplo por dentro desse furo para que que serve o nó que temos ali no fio para que o fio não escape lá em cima dos conectores o nó serve para limitar o fio ponta de ferro de solda que já vem com a resistência essa aqui eu adquiri do aliexpress paguei na faixa de nove reais cada uma dependendo da sua aplicação temos diferentes formatos aqui da pontinha do ferro essa ponta funciona muito bem de 8 até 12 volts um terminal é este aqui o outro aqui do terminal vem aqui ó a beleza para esquentar aqui ó é bem rapidinho coisa de 10 segundos já está quente o jogo tocar aqui ó tá começando já derreter ó ó e já é o suficiente para derreter aqui a solta o cuidado para não se queimar aqui eu vou retirar a parte traseira basta colocar um alicate aqui ó e puxar essa argolinha ela desprende muito fácil então vou dar uma apertada aqui já que ela vai abrir aqui abriu e vou retirar esse elo aqui de baixo também ó eu vou vir aqui ó vou retirar um pedaço dessa capa é uma capa que parece ser de plástico tá e aqui ó eu vou entortar desta maneira essa pontinha aqui ó posso dobrar assim olha só como deve ficar vou cortar mais um pedacinho aqui nessa proteção basta pegar aqui esse pedaço e dobrar para trás bem fácil adaptar a ponta aqui no projeto ela vai entrar aqui dentro ó um pouco apertado aquele lado que foi dobrado para trás ele rela aqui ó neste contato o outro que foi dobrado aqui para o lado e ele deve entrar aqui dentro para garantir que realmente ficou fixo a gente vem aqui e aperta os parafusos realmente ó fica bem fixo não escapa aqui por nada ó vou enrolar o fio aqui ó para que ele não vá lá para baixo e vocês digam que é alguma espécie coisa de montagem tá dessa maneira fica tudo aqui em cima da bancada caso for alimentar com a fonte de bancada um terminal vem aqui o outro terminal vem aqui ó eu vou levantar aqui para que não venha a queimar olha só aqui a gente consegue estranhar e com muita facilidade qualquer coisa que a gente deseja como essa ponta é de ferro de solda profissional o ferro de solda fica com extrema qualidade e a qualquer momento você consegue trocar aqui a ponta né por exemplo caso queira colocar uma ponta fina basta des parafusar aqui ó que não esquenta basta desse parafusar e substituir aqui pela ponta fina é óbvio que tem que fazer adaptação né esse tubo aqui da estrutura do ferro de solda tem 15 cm o suficiente para colocarmos duas baterias dessa dezoito mil e seiscentos e cinquenta e deixou desligar aqui para ir esfriando né e é muito fácil para adicionar as baterias as baterias tem que ser ligadas em série ou seja o positivo vem aqui no negativo da outra quatro volts de uma mais mais quatro volts da outra dá no total oito volts tanto faz aqui a ordem dos fios vem um aqui embaixo a beleza e o outro vem aqui em cima após 20 segundos tá bem quente ó bom então aqui já dá para realizar o processo de soldagem né o que que você pode fazer você pode prender aqui ó utilizando fita e guardar as pilhas no bolso você pode adicionar também no projeto um botão liga e desliga você pode cortar aqui o fio como essa tampinha de baixo apenas encaixada aqui dentro acabe tranquilamente as pilhas basta acomodar aqui um pouco vai caber aqui as pilhas dentro então temos essas opções aí vai ficar ao critério de vocês né E aí E aí E aí E aí E aí Apenas quem assistiu o vídeo até aqui, deixe nos comentários o seu nome e a sua idade. Dessa maneira você vai ajudar com o engajamento do canal. Na descrição do vídeo você encontra lista dos materiais, nossas redes sociais. Você também encontra o link do patrocinador, que é a Autodesign. E muito obrigado pela audiência. Fique bem. Tchau, tchau.